Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combateiros do canal Oeste da Guerra. O vídeo de hoje vai ser uma tribuna do comandante gigante. Por que eu estou falando isso? É um vídeo bastante crítico. Algumas pessoas não vão gostar, mas eu também não estou esquentando a cabeça com isso. Eu recebi um trabalho qualquer que um cidadão fez sobre um equipamento X. Eu não vou falar quem é o equipamento nem quem é o cidadão. Se eu falar, vai todo mundo lá ver, vai dar moral para o cara. Eu acho bobagem isso. Eu vou criticar a metodologia só. Até porque não é de um veículo só. São vários. O que acontece é o seguinte. O sujeito tem uma tendência. Por exemplo, o cara que não gosta do russo, que não gosta do americano. Aí ele pega um conjunto de argumentos e joga ali para justificar esse viés dele. Esquece de colocar os contrapontos. Ou esquece, por não conhecer, ele não devia estar produzindo conteúdo porque ele não estudou o suficiente. Uma boa parte é isso daí. Ou é a falta de caráter mesmo. A pessoa quer induzir o seu assinante a essa linha de raciocínio. O que eu considero também, assim, o fim do mundo. Olha, pessoal, o que vocês têm que começar a olhar, né? São vários fatores para a produção de conteúdo, tanto no YouTube quanto em blogs. Vocês têm que olhar o background da pessoa primeiro, gente. Se a pessoa tem um doutorado na área, ela trabalhou, ela tem muita experiência na área. Quando ela não estudou, mas ela tem vivência prática na área. Eu vejo, por exemplo, o segmento de defesa. Ou o cara é ex-militar ou é jornalista. Normalmente é isso. O pessoal bom da defesa, ou ele foi militar porque conhece, ou é jornalista que trabalha na área. Porque aí está em contato toda hora com as Forças Armadas de Arja. Tem jornalista aí que acho que tem mais hora de voo que muita gente aí, né? De voo operacional. Então, vocês têm que olhar isso. O background da pessoa. Porque senão ela fica na curiosidade. Eu vejo muitos casos. O cara, ele só conhece o que ele viu na Wikipédia. Só que a Wikipédia está cheia de erros. Essa pessoa não tem aquele embasamento de vivência do assunto para fazer uma crítica. Aí acaba falando bobagem. Porque ele vai pelo mundinho que está na cabeça dele. Então, a gente vê muitos casos assim, pessoal. Eu sei que às vezes o pessoal critica, fala que eu pego pesado. Mas paciência. O assinante aqui do canal Horte da Guerra, eu acho que é um assinante mais crítico. Ele busca uma informação mais refinada. Então, eu me sinto perfeitamente à vontade, tá? Perfeitamente à vontade de fazer essas colocações. Então, comecem a olhar, pessoal. Uma outra coisa que é bastante importante é isenção. Vejam se essas análises, elas estão sendo conduzidas de forma isenta. Porque uma boa parte não é. A pessoa, ela quer, ela pega um argumento, ela quer confirmar exatamente esse argumento. Ela quer. Ela pega e põe tudo que é a favor dele. Esquece que tem muita coisa aí que vai destruir a linha de argumentação dela. Eu vejo um caso que saiu aí num site também, não vou falar qual que é. O jeito que pegou uma série de... Pegou um artigo internacional que falava uma coisa, tá? Dessa uma coisa, ele jogou uma conclusão completamente diferente. Ele exacerbou, ele exacerbou os fatos de maneira que saiu uma péssima conclusão disso daí. Então, a gente conclui o seguinte, né? É que ou a pessoa não tem conhecimento e uma boa parte não tem, eles vão pescando os fatos. Só que não tem aquela vivência, gente. Se eu te dou um relatório de manutenção de aeronave, você não sabe ler aquilo, você não tem vivência. Você pode achar que às vezes é o fim do mundo e a normalidade. Às vezes você vê números de manutenção de aeronave. Por exemplo, estou dando apenas um exemplo. Você fala, mas não é possível. Só que aquilo é normal. Você que não sabe. Então, eu sou muito crítico com relação a essas coisas. A baixa vivência dos produtores de conteúdo. Não estou puxando sardinha para a brasa, não, gente. Tem pessoas aí que sabem muito mais do que eu e geralmente eu convido para vir fazer live aqui. Geralmente a gente convida para live ou a pessoa manda um áudio, grava um vídeo, manda para cá, etc. Mas uma boa parte do pessoal que está fazendo, que está produzindo conteúdo, simplesmente não tem condições. O cara pega uma matéria lá, vai analisar uma coisa na Wikipedia, pega o que viu ali, joga o crivo do viés dele aí, da opinião que ele tem, das preferências, das paixões dele e o assinante que se dane. Eu acho que a vida não pode ser assim. Aí no contraponto, vocês têm coisas. Por exemplo, o documentário Tucano 35. Gente, é um documentário maravilhoso. O pessoal foi na Força Aérea, filmou, trabalho técnico, bem feito, gente experiente, trabalho profissional. Vai ver quantas views tem, gente. Vai ver quantas views tem, é o mínimo. O pessoal gosta de ver porcaria. Infelizmente, o pessoal gosta de ver porcaria. Eu vejo umas coisas assim, gente falando do Brasil entrar em guerra com não sei o que, não sei o que outro, sabe? Umas coisas idiotas, umas análises assim, militares rasas, que você vê que parece que é uma criança de seis anos de idade. Então não dá, pessoal. Eu acho que nós chegamos num ponto que os valores se desvirtuaram bastante. Eu digo isso pra mim, esse caso do Tucano 35 é revoltante. O documentário é maravilhoso, um trabalho bem feito, um primor de trabalho. Um primor de trabalho. Ninguém assiste. O pessoal assiste porcaria. Depois ainda aparece mais, os produtores falam, ninguém vê isso aí, a gente não vai fazer mais. Como eu já vi canal sumir aqui, canal bom pra caramba. Ninguém assistia. O pessoal assiste a porcariada. Essa é a verdade. E aí o canal fecha. Ele falou, pô, mas era tão bom. Era tão bom, mas você não assistia, meu amigo. Você não assistia, você não divulgava, você não compartilhava. Então eu falo sempre pra vocês, não esquenta a cabeça com isso não. Tem gente que não vai gostar, é problema dele. Todas as vezes que vocês estão compartilhando porcaria, vocês estão virando pra pessoa que trabalha direito e falando, ó, teu trabalho não presta, eu quero isso aqui. É isso que vocês estão fazendo. Então vamos pensar bem, pessoal, aquilo que a gente quer da nossa vida. Bom, pessoal, já estilei o veneno hoje e tal. Pessoal, me desculpe a canelada aí. Mas eu faço isso porque, primeiro, eu gosto muito do nosso pessoal. Eu gosto muito do meu público. E eu acho que a obrigação nossa, que temos um pouco mais de experiência, um pouco mais de vivência na área militar, tá indicada e oferecer ferramentas para vocês, pra que tenham condições de separar o joio do trigo. O meu jeito é esse mesmo, tá? Eu acho que a coisa mais importante é a gente ter lealdade com as pessoas que nos emprestam aí, os seus ouvisos nos emprestam a sua atenção, nos cedem, tá? Não nos conferem credibilidade. Então o que eu posso fazer por vocês é isso, é dar suas orientações. E eu quero agradecer o Vinícius Corrêa, Benjamim e São José dos Campos, que ele me mandou esse boné maravilhoso aqui dos 50 anos da Embraer, tá, Vinícius? Vou guardar com carinho mais um presente que eu ganhei assim, que eu vou guardar com muito carinho aqui no canal Horte da Guerra. Essa camiseta aqui é 10 quadrões de combate, tá, gente? Que você já conhece, ela produz aqueles bonés ali, mas esse aqui foi o Vinícius que mandou. Então, mais uma vez, agradecer, tá, Vinícius? Te mandar um forte abraço aí, tá? E a gente tá voltando no próximo vídeo, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil. E vamos a Xiu Tocando 35, pessoal. Até mais. E a gente tá voltando no próximo vídeo, sempre com a Xiu Tocando 35, pessoal.